Você já deve ter ouvido falar que em algumas regiões da África a bruxaria e a magia negra são tão desenvolvidas que coisas inexplicáveis acontecem ali. No vídeo de hoje eu quero trazer a vocês algo impressionante. Um irmão que estava em missão na África foi desafiado por uma bruxa. Veja o que aconteceu logo após a vinheta. Meus amados, mais um vídeo para todos vocês. Se você está chegando agora nesse canal através deste vídeo eu quero te pedir, no amor de Deus, se inscreva no canal ativando o sininho das notificações sempre quando nós postar vídeos novos já vai chegar direto aí no teu celular. Também deixa o joinha para esse vídeo. Meu nome é Felipe Câncio e no vídeo de hoje eu trago algo surpreendente. Claro, vale a pena você assistir até o final. Um irmão foi em missão na África. Nós sabemos que em várias regiões da África a magia negra e a bruxaria é super desenvolvida. Chegando pessoas até teletransportar ou até mesmo voar, acredite se quiser. E o irmão foi desafiado por uma bruxa. Ela quis desafiar o poder de Deus e também zombar da crença deste irmão. Bora assistir comigo esse testemunho impressionante e magnífico. Veja o que aconteceu. Homem e a mulher com desafios. E faz me lembrar muito bem hoje da África. Ainda lembrando da África, meu Deus. Desafio tremendo de uma bruxa. Eu, mas o presbítero quiser, de que já vou contar o testemunho dele. Esse presbítero, ele... Nós andamos descendo para visitar uma aldeia. E uma bruxa sentada numa pedra disse, homem de Deus. Ah, enganadores! Não tem nada de Deus! E que Zed parou, irmão, que Zed, vamos embora, que Zed. Ele disse, não, senhor. Voltou até aquela bruxa e disse, qual é o problema? Ela disse, desafio. E qual é o desafio? Voar 3 metros de altura, 10 metros para frente, voltar os 10 metros e se posicionar em pé. Olhei para o que Zed, irmão, que Zed, vamos embora, pelo amor de Deus, irmão. Irmão, que Zed, ele disse, pastor, cale. Eu topo o desafio. Eu disse, meu Deus! Irmão, que Zed, irmão, pastor, já disse para o senhor calar a sua boca. Se o senhor não tem fé, é problema seu. Mas a minha fé é maior do que essa mulher aí. O meu Jesus vai fazer com que eu vou me levantar da terra e vou voar. Sentei na pedra e ele disse, agora primeiro você. Ela disse, invocou o cabrunti, que quer dizer diabo velho, diabo verde ou poderoso. Cabrunti no let's. E quando ela invocou o cabrunti lá, o cabrunti levantou ela. Ela foi mesmo, só que foi 3 metros. Ela foi, não foi até os 10 metros, mas parece-me que 5, mais de 5 e pouquinho. Ela foi e o cabrunti não deu conta de voltar ela e nem de descer ela. O cabrunti soltou ela. E ele disse, aguenta. O que Zed olhou para mim, pastor Fernandes? Não, eu não, eu peso 80 quilos. O irmão pesa 50, 40, mais rápido. Eu vou orar pelo irmão, tá? Pastor Fernandes? Ele disse, é o irmão. O irmão que fez um desafio. Eu não fiz um desafio. Pois ore, eu disse, Jesus, eu quero que o teu filho seja levantado da terra, flutuar 5 metros de altura. Eu quero que o teu filho, o que Zed? Eu quero 20 metros. Falei, Jesus, Jesus, eu quero voltar os outros 20 metros. Quanto mais? E quero aterrissar normal. Jesus! E Jesus, tchum! Aleluia! Levantou o que Zed, presbítero daquela igreja. Foi os 20 metros normal. Lá deu a volta. Falando em língua estranha, coisa mais linda do mundo. Não é? Profetizando. Veio. Jesus colocou o que Zed em pézinho, sem quebrar nenhum osso. Uh! Aleluia! Aleluia! E eu fiquei igual os discípulos na travessia do mar, quando Jesus mandou o mar acalmar e o vento acalmar. Fiquei assim, ó. Se quiser, vem cá, rapaz. Se não quiser, se você está bem, maravilhosamente bem. Chegou lá, está lá a bruxa. Quebrou a cavícula e duas costelas. Fernandes, sim, coloca a mão na cavícula dessa mulher. Eu coloquei minhas mãos, ferveu. Quando ferveu, ela disse, irmão, está fervendo a minha mão aqui. O sangue dela está fervendo aqui, ó. O sangue que derramou. Porque o pedaço saiu para fora. Ele se aperte e diga para esse osso que Jesus é maior. Eu disse que a cavícula Jesus é maior. Ó, tchum, Jesus saiu na hora. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória para Jesus, glória para Jesus. Obrigado. Me lembro muito bem que quando levei a mão nas costelas, que profetizei que as costelas, Jesus era maior. Sabe o que aconteceu? As costelas, obrigado, meu irmão. As costelas também foram saradas na hora. A mulher saiu dizendo, eu lavo, queimborã, tchampu, queimborã, tchampu, 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 queimborã. Sabe o que é isso? Jesus é maior, maior é Jesus. Jesus é maior, maior é Jesus. Aleluia, glória a Deus. E ali centenas de negros da aldeia dela, do centro de macumba dela, do terreiro de macumba dela, mais de cem negros, com testemunho dela, foram salvos na pessoa de Jesus de Nazaré, ainda que ele tinha. Os irmãos me perdoam a minha franqueza, mas, muitas pessoas não acreditam nesse tipo de milagre, nesse tipo de obra, nesse tipo de testemunho. Muitas pessoas acham que isso não acontece. Muitos já são piores que Tomé. Está escrito na palavra de Deus, que obras maiores que aquelas seriam realizadas, aqueles que têm fé e aqueles que acreditam no poder de Deus, vê e verá obras maiores do que as que estão referidas na Bíblia. Uma obra como essa nos faz refletir do tamanho da grandeza e do poder de Deus. Então, basta acreditar, basta confiar e basta ter fé. O mesmo Deus que fez isso na vida desse homem, pode fazer também na tua vida. Pode abrir portas novas, te libertar de provações, te libertar de guerras, de enfermidades e colocar você em liberdade. Se você concorda comigo, eu te peço, deixa o teu comentário abaixo. Independentemente da tua religião, o nosso Deus que nós servimos, Ele faz milagre e Ele faz prodígio. Esta mulher, essa bruxa desafiou, não este irmão, mas sim o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele acreditava e que Ele confiava e confia. Deus provou o seu poder e a sua misericórdia fazendo esse prodígio tão magnífico e tão esplêndido. Se você acredita que Deus faz e que Deus pode fazer algo maior que isso, comente aqui embaixo deste vídeo. Deus abençoe você que assistiu até o final esse vídeo comigo. Se inscreva no canal, deixa o joinha para esse vídeo. É muito bom ter você aqui junto conosco. Compartilha esse vídeo com teus amigos, com teus irmãos, com teus vizinhos, para que logo nós possamos alcançar a marca de 50 mil inscritos neste canal. E pode ter certeza, é uma alegria, uma satisfação enorme ter você aqui junto conosco. Deus abençoe e até o próximo vídeo.